Oi pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar a vocês como vocês podem criar um beat no FL Studio cantando, ou seja, você vai ser o norteador do seu próprio beat. Como você faz isso? Primeiramente, quando você abre o programa ele está assim, então você utilizando essas quatro opções que é o kick, o clap, o hat e o snare, você vai nortear aí a sua a sua música. Então, vou supor que eu quero compor uma música que seja assim, ok? Vamos tentar imaginar quantos batidas por minuto teria essa música? Bem, ela é um pouco devagar, então não vai ser 130 como está aqui no projeto. Eu vou pensar que talvez ela tenha 85 batidas por minuto, tá? Então, vou colocar 85 aqui. Eu estou imaginando, não sei, tá? Vamos começar pelo kick. Eu vou utilizar o metrônomo para me ajudar, tá? Para selecionar o metrônomo, como você já sabe, clica em cima dele, ele fica azulzinho e aí a gente vai ter um norteamento. Então, vamos lá. Vamos ouvir o metrônomo e depois eu vou colocando, clicando em cada um dos pontinhos ali para saber qual que é o correto. Vou cantar primeiro. Eu acho que 85 batidas por minuto dá assim. Então, agora eu vou ter que preencher o kick. Então, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Dando play? Não. Então, talvez é mais para cá. ó, aqui deu certo. Deu certo. Agora percebam que eu não tenho mais espaço aqui liberado para continuar. o que que eu vou fazer? Horas. Hora bolas. Eu vou clicar e o espaço vai ficar liberado. E vou continuar fazendo a mesma coisa. Cantando junto com o metrônomo e a batida para ver se ela está no tempo correto. Vamos lá. Don, 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 don. Música Aí, consegui seguir a música que eu estava imaginando através do canto. O metrônomo me ajudou e depois eu fui preenchendo cada um dos pauzinhos aí, como vocês viram. Eu utilizei o kick. Eu poderia também utilizar um outro recurso, né? Poderia ser o clap, poderia ser o rétivo e o snare também. Para a gente florear aqui essa gravação, vamos colocar snare de 4 em 4, ou seja, a cada 4 pauzinhos aqui, o quarto vai ser um snare. Ou seja, começo o snare aqui, ou desculpa, o rétivo e conto 1, 2, 3, 4. Conto 1, 2, 3, 4. Só que em vez de fazer isso manualmente, eu vou pedir para que o programa faça isso por mim. Então, eu vou clicar com o botão direito em cima da palavra rétivo. Vou vir aqui em Field Each 4 Steps, ou seja, preencha cada um dos 4 passos ou compassos aí. Percebam, ele já preencheu aqui para mim automaticamente, de 4 em 4. Se eu tiver com dúvida, é só contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá certinho. Vamos ouvir, dando play. Vamos colocar um clap. Então, vou pensar onde o clap pode entrar através do canto. Então, é... Ok? Vamos ouvir? Deu certinho, viu? E assim, eu vou construindo uma melodia através do meu próprio canto, tá? Fica mais fácil. Por quê? Tem muita gente que já tem noção de música. Então, já vou colocando tudo rapidamente, preenchendo todos os espaços aí, do kick, do hat e das ferramentas. Mas tem gente que não tem, sabe nada de teoria musical, como eu. Então, a gente tem que utilizar realmente o nosso ouvido e a nossa capacidade de criatividade. Então, cantar enquanto você compõe no FL Studio ajuda bastante para que você possa fazer bons beats e possa compreender mais e mais o programa. Essa é a minha dica para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Abração! Se inscreva no meu canal e dê um like se você gostou. Se inscreva no canal e dê um like se você gostou.